A gente vai ver agora um problema resolvido. Quem avisou a gente foi o Simão, né? Tinha ali na rua Luiz Antônio de Moraes muitos buracos, né? E o Simão avisou que foi resolvido o problema, né? Vamos ver, tem um problema resolvido. Diga lá, Simão. Diga. Ei, Neto, tapa buraco na rua Luiz Antônio de Moraes. Esses jatão tapando os buracos da rua aqui. Valeu, Simão. Problema resolvido. Tem aí o pessoal, a operação tapa buraco. Problema resolvido. Põe o carimbo pra nós. Mais um problema resolvido. Através do programa Pira-Cicaba-Nau. Vai lá. Tchau. 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 Amém.